Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês hoje? No vídeo de hoje vamos fazer uma transformação de sabonete. A gente vai precisar de shampoo, glicerina, óleo corporal e um sabonete. Lembrando que para esta receita tem que ser o sabonete dove. Aqui eu peguei o recipiente, já peguei o meu ralo e a gente vai ralar todo esse sabonete até ele ficar desta forma. E é assim que fica. A gente vai acrescentar 700 ml de água fervente. A água tem que estar fervente para dissolver totalmente o sabonete. Vamos mexer bem para dissolver todos esses pedacinhos aqui de sabonete. E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Se você está aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve. Não esquece também de ativar o sininho. Após a gente mexer por algum tempo, fica assim. Essa espuma é normal por conta do sabonete. Vamos acrescentar aqui shampoo. Pode ser qualquer shampoo que você tenha aí na sua casa. A gente vai precisar de 3 colheres de sopa de shampoo aqui nessa receitinha. E vamos mexer muito bem. Lembrando que é muito importante sempre mexer muito bem os ingredientes. E esse sabonete, essa receitinha, ela é ótima porque não vai ficar um sabonete babento. Ele vai ficar um sabonete bem cremoso e o cheiro vai prevalecer. E sabemos que o sabonete líquido é muito caro. Então a gente vai estar economizando aqui e multiplicando, né? Vamos precisar também de glicerina. Essa glicerina eu comprei lá na farmácia. E aqui na nossa receitinha de sabonete, vamos precisar de 2 colheres de sopa de glicerina. A glicerina, ela vai hidratar o corpo, né? A glicerina, ela é ótima. E vamos mexer muito, muito bem. Diga para mim de qual cidade você fala. Quero saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Nesse momento, a gente vai acrescentar óleo corporal. Pode ser qualquer óleo corporal que você tenha aí na sua casa. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de óleo corporal. O óleo corporal, ele vai deixar a nossa pele bem hidratada também. Vai deixar bem mais cheiroso também a nossa receitinha aqui de sabonete. O óleo corporal é ótimo. E vamos mexer muito, muito bem. E se você chegou até aqui no vídeo, é sinal que você está gostando. Então já deixa aquele like, né? Para me ajudar aqui na divulgação do canal. A gente deixou esse sabonete repousar por aproximadamente umas 6 horas. E olha só como que ele ficou. Ele ficou bem cremoso. Não ficou aquele sabonete babento. Olha só a cremosidade desse sabonete. Sem falar na quantidade, né? Com um sabonete a gente fez 700ml de sabonete líquido. Porque se a gente fosse comprar esse sabonete líquido, seria bem mais caro. Porque não é barato. Aqui eu peguei um recipiente, né? Uma garrafinha mesmo. E vou estar colocando todo aqui o produto aqui dentro da garrafinha. E para facilitar, eu peguei a tampa, né? E fiz um furo aqui na garrafa. Para ficar mais fácil na hora da utilização. E vamos lá fazer um teste. Estou aqui no banheiro já nesse momento. Eu vou colocar uma quantidade do nosso sabonete nas mãos. E sem molhar, como podem perceber, já tem uma grande espuma. Sem falar no cheiro, na maciez, ao toque. Sério, gente. Façam aí na casa de vocês que vocês irão economizar dinheiro, né? Com sabonetes caros. E olha só como ele espuma bastante. E esse sabonete serve até para você lavar o rosto. Lavar também o corpo. Não somente as mãos. E olha só que incrível. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, né? Para me ajudar aqui. Olha eu aqui de novo lembrando vocês. Porque eu sei que vocês acabam esquecendo. Então, já estou lembrando aqui. E é isso, pessoal. Já vou finalizando. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.